Bom dia pessoal, me chamou o Vieto do canal, o Bernardo Zonas Vagas e vamos começar o vídeo respondendo algumas questões do vídeo de ontem. Pra quem não viu o vídeo de ontem, vou deixar no final desse vídeo lá, vai ter ali o cardzinho pra vocês ir direto no vídeo de ontem, tá? Onde a moça tenta botar uma corrida de 73 reais para a próxima e o sistema não permite que isso aconteça e eu já sabia que não acontecia. Primeira coisa, o pessoal comentou muito que não há limite pra colocar pra próxima corrida, tá? Não há limite. Olha, eu sempre ouvi dizer que 60 reais era o limite, como vocês viram ontem a corrida dela dava 70 e não deu, não apareceu opção ali, né? Mas acredito que isso deba ter variações e tudo mais, tá? Outra coisa que o pessoal comentou, que tinha ali a opção sim dela pagar parte do valor. Eu vi que tinha opção, mas eu não queria fazer essa opção porque possivelmente o que eu achei que ela ia fazer? Depois que eu colocasse que ela pagou parte do valor ou que ela não pagou nada do valor, ela ia, a Uber manda uma mensagem normalmente pro passageiro, o passageiro concorda e disse que sim, ela podia chegar e dizer, não, eu paguei ele sim. E quem é que toma? O mais fraco, quem é sempre? O motorista, não é verdade? Então ia acabar ficando sem o valor ou sem parte do valor, não é verdade? E outra, já tinha, não sei se vocês prestaram atenção, já tinha uma corrida pendente de 11 reais. Já tinha uma pendente de 11 reais ali naquela corrida dela, tá? Outra coisa, máquina e maquininha de cartão. Eu não quero mais um pepino ou mais um motivo pra mim tomar calote, tá? Tenho muitas histórias, muitos relatos aí de calote também na maquininha de cartão que não passa o cartão da pessoa ali. Ou ela já passa por maldade, né? Muitas vezes. E depois não paga, tu cobra da 99 Pop. Isso acontece principalmente na 99 Pop que tem a opção ali da maquininha de cartão, tá? E o in-drive agora também, entendeu? Mas mais, historicamente, na 99 Pop. E outra que é mais uma coisinha pra pagar taxa, mais um negócio pra recarregar, mais um bagulho pra andar dentro do carro, que o meu carro já é uma bagunça com trocentas coisas todo dia. Então pra mim, eu não acho vantagem. Pra mim, tá? Minha região onde eu trabalho não tem necessidade. Mas eu acredito sim que outras regiões sim tenham necessidade, necessidade seja alta. Por enquanto, não pretendo usar maquininha de cartão. O dia que eu achar que tem que pegar, realmente eu vou atrás e vou pegar, tá bom? Então, outra coisa importante, ela pagou sim. Pagou, pegou uma nota de 100 reais de uma conta que ela falou que tinha pra pagar no outro dia. Ah, vou ter que pegar da conta então, né? Tipo, o carro, isso aqui que tu fez, o que que é? Não é uma conta também, entendeu? Só que tu não vai pagar depois, vai pedir um carro sem ter dinheiro. Esse pode uma coisa dessa. Mas enfim, tudo certo. Recebi o dinheiro depois e mantive a paciência. O pessoal disse, ah, por que tu já não pegou e não disse pra ela que ia levar na polícia? Gente, é sempre mais fácil a gente conseguir as coisas com calma, entendeu? Delicadamente, é sempre mais fácil. Esse é o caminho primeiro. Depois tu explode, entendeu? Se é pra explodir, vai explodir depois. Ah, vou descer do carro, não vou te pagar. E daí eu não, 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 não. Pera aí. Vou ligar pra polícia, nós vamos na polícia. Isso é crime, tu não pode fazer isso, tal, tal. Aí é outra coisa. Mas não. Ela tava ali, eu e ela, ela dizendo que não, eu dizendo que sim. Ela dizendo que não, eu dizendo que sim. E deu tudo certo no fim das contas, entendeu? Então, aí primeiro a gente tenta a maneira que vai dar, que não vai dar problema pra ninguém. O pessoal perguntou se ela me deu uma estrela. Não, não me deu uma estrela, não me avaliou, não me deu reporte. Minha nota tá normal, estagnada, R$4,97 ainda. Mesma coisa. As mesmas notas que eu tinha, nada mudou, tá? Então, sobre isso, essas as respostas que eu tinha pra dar pra vocês. Outra coisa, gente, eu queria comentar um pouco com vocês, que se vocês notaram alguma diferença já no aplicativo da Uber, tá? De ontem pra cá, na verdade, não. Foi assim, não. De ontem de manhã pra cá, eu já notei que já deu uma melhorada naquela parte do destino definido, tá? E na parte das dinâmicas. Não tá tocando a dinâmica real ainda, mas pelo menos tá tocando uma dinâmica um pouco mais normal. 1.4, 1.6, né? Mas o aplicativo segue bagunçado, sim. Ele segue meio atrapalhado no mundo. Ontem, por exemplo, estavam os parados. A gente sabe que fim de tarde, normalmente, todo mundo fica meio parado, né? Região central pra ir pra dentro dos bairros. Tinha alguns, vários motoristas parados ali, né? O aplicativo estava todo branco, sem dinâmica. E tocou 1.8 pra um motorista fazer uma corrida. E no mesmo ponto pra outro motorista tocou sem dinâmica. Entendeu? Ou seja, tá ainda meio estranho esse negócio. Eu tô tentando entender, eu passo horas tentando entender qual é a métrica que eles alteraram. É nota do passageiro? É demora pra conseguir carro? O que que acontece? É cair um em outro, o motorista ninguém aceita. No outro cai com dinâmica? Alguma coisa tem aí que eu tô tentando entender e tô estudando aqui pra ver se eu consigo achar esse denominador comum aí do que tá acontecendo. Mas tá bem difícil, tá bem difícil. Outra coisa que aconteceu ontem, tá? Mesma situação. Mais carros parados, sem dinâmica no aplicativo. Quando apareceu dinâmica, apareceu aquela azulzinha na noite, tá? Fraquinha, que seria ali em torno de 1.4, 1.6. E tocou uma, pra mim, 2.5. Uma corrida de 1km e 300m. 2.5 de dinâmica, tá? E não tinha movimento pra uma dinâmica naquele horário, entendeu? A gente tem que ser justo, tem que falar o real. Bom pra mim, bom. A corrida que daria 5 reais, deu 14 reais, tá? Mas é estranho, né? Não tá normal, não tá natural. Tem alguma coisa de errado acontecendo com o aplicativo? Sim, ainda. É muito estranho, tá? Mas vamos esperar que tudo se ajuste, que tudo melhore, que tudo volte a funcionar de uma maneira melhor. Espero que eles não resolvam trazer Uber juntos também, né? Só o que faltava. Ontem tinha um parceiro perguntando sobre isso pra mim também. Espero que não, já que o 99 Pop trouxe o 99 Compartilha e o compartilhado em alguns lugares, que tem diferença, tá? Uma coisa que é importante a gente pensar, gente, sobre o 99 Compartilha, o pessoal tá perguntando assim, ó. O que a gente mais espera do aplicativo, né? O que a gente precisa que o aplicativo dê pra nós pra gente conseguir realmente ter alguma coisa de dinheiro, de lucro pra pagar as contas? É a dinâmica, não é verdade? Vocês já notaram que quando tu faz, tu, motorista, faz o 99 Compartilha, tu tá tirando a possibilidade de outro motorista pegar uma corrida, entendeu? Tu vai levar dois passageiros pra praticamente pro mesmo lugar pra ganhar uma mixaria de nada mais, e tu vai tirar a corrida do teu parceiro. E mais, não fazendo o aplicativo, entendeu? Ajudando o aplicativo a não entrar em dinâmica. Porque aquele passageiro que tá tentando um carro no Compartilha, ele vai conseguir fácil um carro que vai pro mesmo sentido dele com outro passageiro. Então, primeira coisa e mais importante, toda vez que tu fizer o Compartilha, tá? Tu tá necessariamente, com certeza, sem a mínima dúvida, tá fazendo com que o sistema funcione melhor e não funcione a dinâmica, tá? No 99 Pop, não apareça a dinâmica. Então, muitos parceiros estão fazendo com o Compartilha, eu já vi, tá? Mas não estão aceitando a segunda corrida, a terceira corrida, a quarta corrida, até porque não tá afetando a taxa por enquanto. Ou seja, eles estão nos usando como marionete, como sempre fazem, tá? Todos os aplicativos fazem isso. Eu vou largar aqui pra eles uma coisa que parece ser bom, no momento não vai afetar a taxa de cancelamento, a aceitação não vai dar nada, no momento não vai afetar. Vou pagar um pouquinho mais, uma beirinha a mais ali, todo mundo vai começar a fazer, vão se acostumar, depois é só o que vai ter isso, tá? E eu sei que não adianta nada eu vir aqui falar, porque sempre tem muitos de nós, eu falo muitos de nós, porque sei que tem gente aqui que me acompanha também, que vai fazer o Compartilha, gente que a gente avisou, todos os canais disseram, tá? Todos os canais disseram desde o início da chegada do InDrive, é um tiro no pé, vai prejudicar, vai ferrar tudo, né? O canal que costuma trazer mais a verdade, não ir crua, o canal que fica inventando modinha pra defender aplicativo, o canal mais alto astral, mais pra cima, vamos lá, a gente pode, trabalha, 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 que vai dar tudo certo, o canal que já não vê muita coisa boa pra acontecer aqui pra frente, mas todos disseram, não faça InDrive, não faça InDrive, não faça InDrive, tá aí o resultado, InDrive chegou, entrou, chegou junto o 99 Poupa pra ferrar tudo, que só o que toca agora é 99 Poupa e compartilha, 99 Poupa praticamente não toca mais, né? E o que que acontece? Chegou também o Uber Promo, né? O Uber Promo pra ferrar mais ainda, porque o Uber Promo é o pior deles, mas não entrou, não conseguiu entrar, o que que o Uber fez? Foi lá e mudou a tela e botou o Uber Promo na marra, é o que tem, quer, vai, não quer, não vai. Então, é mais uma coisa que tá chegando, e eu tô avisando aqui mais uma vez, começa a fazer o Compartilha, daqui a pouco vai acabar as dinâmicas do aplicativo, daqui a pouco é só o que vai ter pra te fazer, né? E tu vai ter que ficar pegando cada vez mais passageiros, e outra, não tá alinhadinho também, não tá exatamente no mesmo caminho, tem que fazer um desvio pra lá, vai pegar um, volta pra cá com o desvio, pega a gente, larga aqui, larga ali, e o pessoal, os passageiros tão ficando brabinhos, tão avaliando mal os motoristas, porque eles não querem que pegue o segundo, porque como a gente sempre fala, eles não olham a porcaria que tá escrito no aplicativo, eles não olham, eles só vão pelo preço que é mais barato, só vão pelo preço, é só isso que importa, o preço, o resto não importa mais nada. Então, tente situar, não faz o Compartilha também, eu sei que não adianta tá falando, mas eu espero que, sinceramente, vocês entendam, final do ano, demanda lá em cima, entendeu? Dinâmica vai subir, vai ter dinâmica boa também pra todo mundo, mas é necessário que a gente entenda o que não dá pra fazer. Uber Promo, 99 Poupa, 99 Compartilha ou Compartilhado? Aqui pra gente só tem Compartilha, em outros lugares tem o Compartilhado. Então, se situem, gente. Pá, acho que tô atrapalhando o caminhão aqui. Não, 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 parei legal aqui o caminhão, consegue sair. Tá bom? Só pra vocês entenderem. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Eu separei aqui, vamos lá. Olha o que aconteceu com o parceiro Fernando, cara. Dê uma olhada aqui no Fernando. Nota 5.0, tá? Na 99 Pop. Né? O Fernando é um cara que eu conheço há muito tempo já, ele trabalha muito bem. Vamos ver aqui. Nota 5.0 na Uber, tá? 5.0 na Uber e na 99 Pop. Ele chegou a 5.0 há bem poucos dias aí na Uber, tá? Ele tem muita corrida ali, 19.500, tá? É um dos poucos que eu conheço que tem mais corrida que eu. Eu devo estar beirando aí 25 mil corridas, tá? Ele já passou disso. Se juntar em Drive, Cabify, tudo que ele fazia antes, tá? Então, o Fernando trabalha muito bem. E ele faz também em Drive. Faz em Drive também, é teimoso. Faz em Drive, né? E trabalha direitinho em todos os aplicativos. Faz porque já chegou em Drive, já dominou. A gente falou pra não fazer e ele faz. E olha aqui a mensagem que ele recebeu dentro do aplicativo do Drive. Tarado. Que porra é essa, cara? Entendeu? Conheço o cara. Sei muito bem que ele jamais faria alguma coisa, né? Pra prejudicar ele em qualquer aplicativo. Jamais faria, jamais faria. E a pessoa deu nota duas estrelas ainda pra ele. Porra, se alguém se passa contigo, tu vai dar uma nota. Uma estrela, não duas, né? Muito estranho isso. Muito estranho, muito estranho. Mas temos que ter cuidado das pegadinhas também dos aplicativos aí. Vai saber se não foi um casal que entrou. Ele disse que nem tinha feito corrida quase, quando ele viu isso no aplicativo dele ontem. Ele disse que fez três corridas no final de semana pelo em Drive, no final de semana todo. Ele disse que nem lembra mais quem carregou e quem não carregou, mas que não teve nenhum tipo de problema, inclusive. Mas ele... Eu disse pra ele, olha cara, pode ter sido um casal. Quem sabe a mulher era bonita. A mulher conversou contigo, te deu oi. Tu respondeu alguma coisa. O cara ficou com ciúme e foi lá e fez isso aí. Pode ser um monte de coisa. Coisa que acontecia mais antigamente, né? Então, temos mais esses problemas aí. E outra, não tem nem como tirar isso aí dali, né? Fica ali. Ficou ali. É bravo. É triste. Outra coisa que eu separei pra vocês aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui eu postei ontem, tá? Isso aqui foi um parceiro. Uma corrida na 99 Pop. Na 99 Pop, tá? Ele cancelou uma corrida. Ele aceitou a corrida, só que tava muito longe pra ele buscar, sei lá o que aconteceu. Ele cancelou a corrida. Simplesmente isso. Cancelou a corrida. Não deixou o passageiro esperando nada demais. O passageiro encontrou ele no Facebook não sei como. Como o passageiro consegue encontrar o cara no Facebook se só tinha o nome, o primeiro nome dele, né? Ou seu filho de uma vai viar, né? Vai chupar o não sei o que. Cancelou uma corrida hoje cedo, a pessoa atrasada. E um... E um... É um... Igual tu... Cancela. Então larga fora, filho da... E o... Do cachorro. Né? Então, gente. O que que eu digo? É... Isso é pra vocês entenderem a quantidade de passageiro ruim que a gente carrega todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Pro cara pegar e perder tempo e ir procurando o outro pra poder se vingar e xingar, é porque é um lixo de pessoa, entendeu? E a gente lida com esse tipo de gente todos os dias e a gente tem que ter muito cuidado. Não é pra não cancelar por causa disso, muito pelo contrário, que bom que ele cancelou. Sabe-se lá o quanto o cara já não tava revoltado, o quanto já não tinha cancelado, se não ia ir lá e avaliar mal a nota dele. Então, não tem a pena de passageiro, entendeu? Se tiver que cancelar, cancela e deu. Mas, na medida do possível, nunca esqueça que do outro lado, muitas vezes, realmente tem alguém atrasado, tem alguém que tá precisando. Então, não faça sacanagem com o passageiro. Não quer fazer a corrida, cancela a corrida e acabou a história. Não deixa esperando, não fica discutindo no chat, não faz nada. Cancela pra outro ir e suprir a demanda dele. Principalmente nesse momento que o aplicativo, o da Uber principalmente, tá dando ali um quilômetro pra gente buscar o passageiro, quando tu aceita e vai iniciar, tá a sete quilômetros, entendeu? Cancela a corrida, reclama pro aplicativo, abre pro suporte, mas não deixa o cara lá esperando até ele querer cancelar a corrida, tá? Faz isso aí pra não prejudicar. É aquilo, a gente não prejudica os outros pra não ser prejudicado também, tá bom? Gente, vídeo de hoje era isso. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ative a bosta do sino, deixe seu comentário sobre os assuntos de hoje e amanhã tem mais, tá? E eu tô perto do posto aqui, né? Tenho que editar o vídeo rapidinho, deixar, fazer o upload pro YouTube que a põe a cair pra vocês aí logo, tá bom? Um abraço, gente. Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau!